E não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol secando Acho lá, dando o seu olhar Sou eu, me cuida e te peço por favor Pra uma a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de madeira amada Amar, amar você, até você se amar e me amar Calma Não te leva a nada Eu quero ser seu homem de madeira amada Amar, amar você, até você se amar e me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de madeira amada Amar, amar você, até você se amar e me amar Calma 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 Calma